Música Fala galera, beleza? Aqui é o Igor Racing com mais um vídeo de Test Dev Unlimited 2 Dessa vez trazendo aqui meu cachorro latindo ao fundo e mais uma parte das DLCs Dessa vez eu fui um papo um pouco mais profissional e deixei meu cachorro latir E também trouxe uma lista aqui com o nome de todos... Cala a boca cachorro, meu deus, meu cachorro é chato hein? Olha isso véi Tá, com todos os DLCs né? Que eu vou falar agora o nome, o primeiro Paganizonda Tricolor Jaguar XKR Speed Patch & Black Patch GT500 Ferrari 612 60 Camaro Cinerari Special Edition Caterham R500 Bugatti Veyron Supersport C2 C1 C1 370Z Doordre C2 xx ferrari 250 gto ferrari f40 e aí aqui está de fundo a sl 65 mg black series eu vou pegar ela porque ela é um monstro e eu tava doido pra eu queria testar ela é uma das únicas a mg assim que eu sinto atração né uma das coisas que eu não gosto muito na dlc na mg não sei porquê esse volante pequenininho é estranho não combina esse é de três raios parece um tipo aquele volante de carro de rua sabe é pequena legalzinho mais parece um volante de carro de rua normal parece de uma mercedes nossa tá muito manso esse mg pro meu gosto viu gosto é muito manso cadê a mg cara o monstro que faz as curvas derrapando espera aí tem algo errado aqui velho e os drag encontros ok eu não sei onde é que muda aqui na bebê então aqui é que se muda força de barco nada aqui nada aqui também não é a caraca meu volante é assim mesmo ele vira sozinho e tá caraca me foi e não modifiquei nada pra eu salvar caramba game settings aqui ó tá no modo de corre velho qual foi tá algo errado aqui velho qual foi a mg fazia que você fosse fosse mais nervosa tá esquece é mas tá menos nervosa do que eu pensava opa eu não lembro disso aqui não nossa da hora ali o negócio aqui mano black o backfire ó vamos entrar aqui que eu ainda não entrei vamos ver o que eu tô conseguindo pegar com ela aqui tá da irmão fechada então nem dá valeu batido carro de polícia meu irmão fez o favor de interromper as gravações por favor fecha a porta é assim velho quando eu decido gravar todo mundo decide me incomodar ai nossa porque eu poderia ter saído sem essa vamos lá depois da black series será que tem f40 aqui nova aí ou tá ela tá imbisa mas eu não tô vendo a itália aqui a itália só tem esse aqui e num 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 dá velho ai peraí ai droga ah aqui ó 250 gto tá aqui ai não cai gripado agora não velho pelo amor de de deus olha onde eles vieram parar a f40 aqui meu irmão olha a gto velho eu passei pela gto aparecendo olha a f40 gto ó mano 4 milhões e 500 mil ó velho pelo menos tá mais barato que no no test drive limited 1 que era 5 milhões f40 velho ó meu Deus eu preferia do ronco no test drive limited 1 viu tá brilhando muito ai carai ó meu cachorro meu cachorro é um saco velho eu já cogitei colocar uma funcinheira nele mas mas eu tenho pena dele eu já botei eu já botei mas ele não reagiu bem 290 por hora de uma f40 nova aí vai oi ó parece que o lag parou né depois que eu atualizei sei lá o que é que eu fiz aqui vou chegar a 300 eu quero chegar a 300 por que no poste cara tinha tanto espaço por que eu tinha que meter a f40 no poste beleza eu não posso testar tudo senão não vai dar tempo de testar tudo é o cara 250 gto agora 250 gto mano tudo vermelho e eu não tenho dinheiro pra ela velho não tem como mudar não eu acho que eu nunca vou ter dinheiro pra esse carro eu não tenho dinheiro pro bugatti olha esse mano e aí gotada olha o negócio dele você bota combustível olha o ronco por que o simbolo da ferrari tá assim nossa olha o RPM velho quase 10 mil vai subindo nossa 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 o que é isso velho o quantos de RPM máximo ui vou bater a gto bati uma gto fechei a vida olha os escapamento dela velho é o que eu mais acho legal da gto não sei por que eu gosto disso meio estranho esse escapamento mas é legal sei nada sou louco vou assumir a RPM aí gotosa Vixe Nem vi qual é a máxima 280 Ferrari de corrida Ferrari é épica Sou um ferrarista de primeira Não sou um ferrarista de primeira Eu não lembro o nome dos pilotos que correram com ela Na verdade eu nunca parei pra pesquisar Pois é Eu sou aquele ferrarista Aquele ferrarista mais ou menos Mais ou menos que admite as coisas ruins que a Ferrari faz 250 km por hora É 280 que você pega que eu tô ligado Quero 280 Eu paguei por esse teste de drive Brincadeira, não paguei Mas eu quero meus 280 km por hora Eu não quero Não termino o teste de drive agora não 265 pelo menos 266 Essa valeu a pena ficar até o final Beleza, vamos ver o que é que temos mais aqui Vamos ver a lista Então, eu já testei a F40 A S20G O Viper ACR Onde é que tá essa belezinha? Bom, eu acho que ele não está aqui Mas então vamos na Ferrari testar A S612 Sagra Air É, acho que essa galera é ali Eu não sei E a Xanatau, né? A Xanatau Não é Xanatau, mas eu vou apeladar ela de Xanatau Porque eu quero Olha a Enzo E a Enzo, beleza? Porque aqui ela tá 324 no... No primeiro test drive ela tá 350 Acho que tá aqui em cima Vambora Ferrari Tem até volante de F1 ali Não parei pra olhar não Espera aí Só tenho 458 aqui Cadê as bichinhas? Bichinhas Olha a escuderia ali Pô, velho Tá faltando o carro aqui, velho Cadê meus carrinhos? Nossa O Ferrari é pura ostentação, mano Olha os volantes da Ferrari De corrida Vixe Vixe Nossa Opa, olha só Que da hora É idêntico, velho Eu nunca tinha parado pra olhar Essa aqui é a 250GTO Ah, não é não Espera aí que eu vou achar a 250GTO Nossa, velho É muito igual Eu não achei Esse eu acho que é da F50 Da hora, vida Eu vou fazer um corte do vídeo E vou procurar o outro lugar Então, galera Estamos aqui em Ibiza Porque Simplesmente olha quem tá aqui em Ibiza É o Tricolore, velho Achei o Tricolore Ele não tava lá no Havaí, não Vamos lá pro test drive aí no Tricolore 2 milhões e 70 dólares Por que esses 70 dólares? Por que esses 70 dólares? É o que? A gojeta Tricolore Todo azulzinho Nossa, a mulher tá lá embaixo, velho Como sempre aqui em Ibiza Chovendo Ou dirigindo um Paganizonda na chuva No modo Hardcore Eita, aceleração do Tricolore Tá, beleza Chega de Tricolore Tem que testar todos E o Tricolore é basicamente um Tincui Com uma pintura diferente E um E um extra ali, né No Porque no centro ali é diferente Não tem aquele Aquele scope por cima do capô, né Beleza O papelzinho com o nome dos carros caiu E é, aqui eu acho que não tem mais nada Então eu vou fazer um corte no vídeo E já volto com outro carro Então, agora eu vou fazer a maior loucura da minha vida Andar no modo Hardcore Na chuva The Viper Sim, aquele Viper ali é insuportável, cara Tipo, andou, rodou Agora, imagina uma CR, cara Uma CR Na chuva Que que é isso? Tô fugido Tá roncando aí The Viper, né O V10 aí roncando Isso, canta, pneu Quer o que ser melhor ou só que fazer? E bater recorde isso De carros legais O Viper e a CR tem O recorde de lábima Eu não conto o ACR e Viper Prefiro o Viper e a CR Vamos lá Entrar aqui Ai, tá vendo? Não dá, velho, pra dirigir o Viper na chuva Eu queria testá-lo Mas não dá Isso aqui é impossível Olha a chuva do TDU, velho É muito bem feita Me sinto na chuva Vamos tentar aqui Vamos tentar na terceira marcha Agora foi Que ronco baixo, cara Ronca mais alto Qual foi? Tomara que eu consiga ir na BGS para o ano Eu quero dirigir o Fórmula 1 que tem lá Sempre tem um Fórmula 1 lá Claro, sempre lançam um novo Fórmula 1 E eles sempre colocam um Fórmula 1 lá Bom, o Viper não é lá Essas coisas, esse ACR, né? Ele deve ser melhor no circuito, né? No circuito do Havaí Mas eu não tenho pretensão de comprá-lo Então Além de eu não ter garagem Eu não vou muito com a cara do Viper aqui no jogo Principalmente pelo fato de eu não conseguir dirigir Esse vídeo vai ficar muito longo Aqui tem carro Aqui tem carro que eu tenho Aqui é legal e é zero Geneta F4 F4 mil Eu não lembro disso, não E aí Oi Olha quem tá aqui Oh, Super Light R500 Quem sabe, sabe Quem não sabe, se sacode What? Beleza 2.9 Ai Que filha da Ele bateu no meu fundo E sumiu Vamos lá R500 do P-Like E no Havaí Na chuva E Foleu Que pena que o painel não funciona No teste de drive Painel eletrônico Luz O R500 é simplesmente O Katerhan Que está no New Fast Speed De morte O King, né? Acho que o King É o Zetane Mas depois O Katerhan É super leve Só os fortes Que saem dirigindo Estou na máxima Já do carro Que isso Já Esse merece um Tannig Porque 252 Não dá não Pô 252 só Mas vamos Ver que é um 4 cilindros Então galera Eu acho que não vai dar Para gravar muita coisa Então vai ficar só por isso mesmo Infelizmente Não vai dar Para mostrar Todas as ideias Deve ser São muito carros Muito, muito, muito carros E mesmo se eu não Dirigisse eles Ia ficar faltando Ia ficar muito grande o vídeo Então se você é novo Não se esquece de se inscrever Eu tenho Vídeos terças, sextas, sábados E domingos Também não esqueçam De deixar o feedback Que é o like Dislike Compartilhar o vídeo Comentar Fala, fala aí É nóis Eu estou meio zoeiro Agora Comecei a ficar animado Estava meio desanimado Mas comecei a ficar desanimado Beleza Então Obrigado Pela sua Audiência Não aprendi isso Com o Cauê E com o Castanhara Obrigado pela sua audiência Um beijo no Pâncreas Falou Vamos ficar cantando pneu E aqui e zeki Wooo E aqui e zeki Obrigado.